Ai, ai. E o Nuno voltou aqui pro Mirinha também, né? Acho que ele já retornou pro Mirinha, né? Acho que ele pegou um bonequinho, tava a jogar, o Sean voltou, mano. Recentemente a gente teve o tio Battle que voltou. Quem mais que voltou, assim, de cabeça? Vocês tem de cabeça, mano? Bem, talvez eu não fale de uma galera, né, que vocês conheçam tanto, assim, mas no geral, né? Tem uma galera que eu conheci que eles voltaram pro Mirinha, mano. O Bida, o Bida voltou a jogar e falaram nisso. Ô, deixa eu mandar mensagem pro Bida, é verdade. É um Mira 2.0, olha o Milan, né? Quero saber das revelações. Que revelações, mano? Quais tipos de revelações? Infernos é bom pra o Taoista? Cara, é bom. Depois eu tenho que parar e analisar e ver os possíveis decks que dá pra fazer numa Taoista, mano. Querendo ou não, mudou muita coisa, né? Eu vou ter que parar e ver o que dá pra fazer nos bonecos hoje em dia, né? E o mais importante, né? Tirando os Ultrasordes da vida aí, eu tenho que ver números que sejam aceitáveis pra esse poder aqui do boneco. Hoje eu não perdi, né, chat? Mudou muita coisa. Felipe, eu te mato com o mesquinho, tá? Louco, tô tentando trazer o Rei Louco também, né? Tô tentando trazer o Cyber e o Rei Louco aqui pro Mirinha. Será que os BRs aceitariam, mano? Uma mega aliança contra os Chinas? BR versus China? Pra... Puta, mano. Aí a gente apanha forte, hein? Ave, Mari. Aí... Aí era o apanhas, né, chat? Fazer uma Alisa 2.0, chat? Montar um terrenão pro Game of Thrones de novo? Deixar do jeito que tava, né, Vegard, né? É uma surpresa. Eu vou mamar como se não houvesse amanhã. Eu nunca mais quero morrer na minha vida no Mirro. Eu só quero pegar a baú e ser feliz. Cadê os pontos? Tá zerado, rapaziada, mano. Eu não configurei o OBS lá, mano. Pra configurar de novo. Já fez a divisão do PKB no servidor? Não, a divisão aqui vai ser justa. Eu sou o Rei, eu pego tudo. E vai ser justa pra mim, né? Obviamente. Padrão. Não é mal. Tu aparece de tempo em tempo. Eu nem sei se tu tá jogando ou não. Que porra de que lado tu tá jogando? Qual boneco que cê tá? E você fala como se eu soubesse de tudo, cara. Não sei. Eu não sei nem que time eu tava até ontem, tá ligado? Ou qual serve que a gente tá mesmo? Qual serve que a gente tá aí, Okami? É a Emena 20... 21? Vou só mandar a Emena. É o 21. Esse time aí é o do Ami? Não, é o outro. É o do Brother Long, pô. Meu, pô. Meu brother, cara. Porra. Meu líder. Tu disfarçou pra não se chamar de peidola. Só observa. Irmão, o negócio é o seguinte. As premissas da Stree não mudou nada. Só mudou o alvo que eu vou mandar, entendeu? Por exemplo. Pô, chamei o cara de peidola. Nada a ver esse rolê, entendeu? As coisas mudam. A gente bota uma frase motivacional na frente, desenrola e xinga outra pessoa. Não é mal. A vida é assim. Vamos brasilizar esse Emena. Pô, é só trazer o Juliette aí, né? Vamos botar todo mundo um potinho de Juliette no coisa aí, né? Pô. Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, com mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax, do Mira, para o Nightcrow, auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.